Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki e galera bem vindos de volta a Europa Universalis 4. Galera, eu não tinha olhado, mas Muscovy está atacando Lituânia e Novgorod aqui nesse momento. A Lituânia está com bastante exército levantado, mas eles tem tecnologia 5 e tanto eu quanto a Polônia temos tecnologia 6. Então, deu uma certa vontade de aproveitar isso aqui, na verdade talvez a gente vá aproveitar isso aqui. Só que no momento certo. Deixa eu dar uma olhada nos fortes desses caras. Ele tem um forte encostado aqui e depois um forte para a capital. Então, eu deveria estar exercitando esses exércitos. Vou até trazer eles para cá, para Memel. Vou levar para Memel. Lá eu vou continuar exercitando vocês, eu acho. Talvez a gente aproveite isso aqui. Outra coisa que eu estava dando uma olhada, galera, nós... Ferrara está quase virando líder do HRE aqui, tá? Já tem um voto dele, um voto da Bohemia, todo mundo em Ferrara. E a gente também não está longe aqui, né? Vai acontecer? Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Eu vou fazer essa aliança aqui com o Trier primeiro, porque eu estou precisando de um aliado. Eu acho que o Trier está ok, né? Fora a chance dele votar na gente. E eu também vou votar em mim, né? Por quê? Porque por mais que a gente não queira virar o líder do HRE, se acontecer, não é de todo ruim, tá? Não é de todo ruim. Por exemplo, o Trier agora está votando em mim, eu estou votando em mim. Cologne está votando em mim, então... Por enquanto, nós estamos bem aqui. Como que está nosso Improvillations? Eu vou continuar melhorando a relação com o Cologne aqui, para ele continuar votando em mim. Eu acho que faz sentido isso. E esse cara aqui, eu vou retornar a ele, perfeito, para aproveitar oportunidades aqui. Deixa eu ver como é que está isso aqui. 15 de 15, está tranquilo. Quem está pedindo acesso militar é da Lituânia. Pode passar, Lituânia, sabe? A gente é amigo. Ah, eu quero muito declarar essa guerra aqui. Quero muito. Polônia viria, a Lituânia ajudaria, Lituânia dá uma bela grana, né? Imagina isso aqui, convertido em dinheiro. Enquanto isso, eu quero continuar treinando esse cara. Até porque, quanto mais drill nesse exército, maior é... Pera, não, mudou agora? Ou não era? Ou eu estou confundindo? Acho que eu estou confundindo com o Arm Profissionalism, galera. Porque quanto mais Arm Profissionalism você tem, mais rápido você faz Siege, porque você ganha Siege Ability, está vendo? Tem 2.2% vindo do Arm Profissionalism e 2% vindo do Arm Tradition, tá? O que está rolando? Navarra está fazendo alguma zoeira ali, isso está ok. Perfeito. Deixa eu olhar isso aqui. Ainda está longe, será? Vamos dar uma olhada aqui nas instituições, galera. Aparentemente ainda está longe, né? Whatever. Eventualmente vai acontecer. Eventualmente a gente vai pegar. Então, ele mandou... Vai me deixar passar por bem ou por mal? Tipo isso. Ah, muito bom, galera. Muito bom. Muscavi vai perder essa guerra. Muscavi vai acabar perdendo essa guerra se a gente não intervir. O que é engraçado, na verdade. Porque, olha só, Muscavi fez Siege em Novgorod inteira, tá? Só que ele perdeu a capital para a Lituânia. Então, a Lituânia, ela de fato está defendendo Novgorod com unhas e dentes aqui, tá? Agora ela está aqui fazendo Siege? Não, aqui quem está é Muscavi. Ah, isso aqui é de Novgorod, é o quê? Cadê o exército da Lituânia? Acho que ele não está fazendo Siege em lugar nenhum, não, né? Boa! Boa! Lindo! Olha o que que o... O Fábio Siqueira pegou aqui de cá. Ah, não. Não foi você, não. Foi o herdeiro, né? Johan Segmund. Pegou Carrefour. Que pena que eu vou jogar esse herdeiro fora, né? Porque, pelo amor de Deus... Nossa Senhora! Credo em Crohn's. Eu não posso perder agora, porque senão eu perco o prestígio. Não, não, não. Mas, eventualmente, nós vamos chutar aquele herdeiro ali fora. Não é muito ruim. Eu tenho espaço para quantos navios ainda? Eu tenho espaço para mais seis navios. Um, dois, três, quatro, cinco. É, acabou os Sailors. Por enquanto é só esses quatro. Eu realmente gostaria de saber onde está o exército da Lituânia. Ok, estava desfazendo Siege por aqui. Aqui, exército da Lituânia. Está aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se Muscavi... Está fazendo Siege mais em algum lugar? Não. Só aqui mesmo. Cara, quantos exércitos Muscavi tem nesse momento? Porque eu realmente acho que Muscavi vai perder essa guerra. Eles começaram bem ali e tal, mas já não estão segurando a bronca mais, não. Vamos dar uma olhada. 28k. Tem menos exército do que a Lituânia, tá? Mas ele tem um enxame de vassalos também. Então, maybe. Lituânia ainda em Tec 5. Se a capital de Nova Goralde for libertada, tá? Provavelmente, nós vamos declarar guerra na Lituânia. Na verdade, inclusive... Eu já deveria fazer Spy Network na Lituânia aqui. Não, vamos deixar essa Spy Network em Nova Goralde. Vamos subir essa Spy Network em Nova Goralde. Deixa eu ver se tem mais alguém voltando em mim aqui. Galera, vai ser engraçado demais se nós nos tornarmos líder do HRE do nada. Ou se Ferrara se tornar líder do HRE. Cara, se Ferrara se tornar líder do HRE, também vai ser muito engraçado. Você podia ser mais meu amigo, né? Eu posso dar a Tec Diplomática app. Eu vou fazer isso, com certeza. Tô bem à frente do tempo. Ganhei 50 pontos aqui de graça. Isso é bom. O que tá rolando aqui? Eu perdi meus clans. É, tô perdendo meus clans nesse momento, né? Tô perdendo meus clans aqui, o que é ruim. Eventualmente, eu vou ter que subir minha Spy Network aqui com a Pomeiranha também. Você vai ganhar influência ou regimentos vão surgir ou você vai perder influência. Tanto faz. Pode ganhar influência e subir autonomia. Pra mim, não faz diferença. Os caras aqui estão quase positivos também, né? Enquanto tanto faz. E esse cara aqui vai demorar a ficar positivo. Esse cara aqui, ele realmente me importa, porque ele é Manpower, né? Só que ele isoaririz. Manpower pra gente aqui vai ser estranho e precioso. Não posso clamar mais o Ismar. Conquisto de causas velhas contra Lubeck. Ok. O que é isso aqui? Technology Coast. Embracement Coast. Com certeza nós queremos isso. Fora que nós habilitamos 10% de National Techs Modifier, que significa mais grana, né? Só que agora, eu acho que o próximo nível vai ser usado a Tech Up. Pomerânia o quê? Knowledge Shard pra Frysland. Ok. Novo Papa. É francês. Perfeito. Pomerânia tá fazendo aquela velha zoeira dela. Tá ok também. Será que o capital desses caras... É. Os caras estão tirando a CIG aqui, né? Os caras estão tirando a CIG. CIG aqui ainda tá acontecendo, né? Isso tá acontecendo. Tem 20k de exército de Mãscav aqui. Aparentemente eles estão fazendo CIG aqui de novo. É, eu tenho que esperar. Eles vão pegar esse exército aqui, né? Provavelmente. Provavelmente aqui vai ter guerra e... Eles vão parar de fazer CIG. Porque... Ou não, né? Ou não. Fizeram CIG aqui. CIG daqui sumiu. E aparentemente estão fazendo CIG aqui também. Já vieram pra esse forte aqui, Ride Away. E a Lituânia tá começando a ter problemas aqui. Ah, Mãscav vai ganhar a guerra. Mãscav vai ganhar a guerra. O que é ruim. Porque... Provavelmente ele vai pegar todos esses territórios aqui. Inclusive o território que eu quero, tá? Inclusive o território que eu quero. Deixa eu andar com esses caras aqui pra cima. Posso dar... Subir de governo também. Isso é bom. Se dá National Manpower ou National Tax Modifier. E vai diminuir a... Burguesia. A nobreza, aliás. Ah... Na verdade eu quero National Tax Modifier. Porque... Em última instância isso aqui faz muita diferença. E fora que eu ganho um pouquinho mais de Manpower. Mensal. Não muito, mas um pouquinho a mais, né? E aumentar o pool também não é uma ideia. Manpower vai ser um problema pra gente nessa campanha. Como eu já disse. Eu quero... Seria maravilhoso, tá? Que se de alguma forma... Mãscav... Mãscav não, perdão. É... Novgorod ou a Lituânia pegassem esse território aqui de volta. Por quê? Porque daí eu iria declarar minha guerra, né? Iria pegar esse território pra mim. E... Iria garantir que esse território fosse meu. Então, isso seria uma belíssima coisa se acontecer aqui. Enquanto não acontece, nós vamos continuar fazendo drill no nosso exército. Polônia, você tá com problemas ali. Não sei se você reparou. Mas tem uns heréticos ali te atacando, tá? Fica a dica aí. Pra que você não tenha visto. Vocês estão fazendo três do catos mesmo com o exército ativo? Uau! Essa tech realmente se pagou. Posso colocar mais um regimento aqui? Vamos colocar. Não tem problema nenhum. Perdi meu... É... Perdi mais... Mais um claim aqui na Pomerânia. Não tem problema. Não pretendo atacar aquilo ali agora. Polônia subiu mais exército. Que também é bom, na verdade. Pra uma possível guerra. Deixa eu até olhar como é que ela tá aqui. Ela tem 20k de exército mais ou menos. 11k de Manpower. Isso tá ok. Como que tá a Lituânia? Será que ela tá enfraquecida? Uau! A Lituânia está muito enfraquecida. É, galera. Esses caras aqui não vão ganhar. Tá? Esses caras aqui não vão ganhar. Deixa eu mais cara de Colônia de volta. E eu vou melhorar a relação com... Você, com o Trier. Que é meu... Meu aliado, já. Ah, não vou falar de pegar as províncias da Lituânia pra fazer dinheiro? Tipo, houve alguma mudança no develop delas? Não. É... É... Eu falei que... Uma nação desse tamanho, provavelmente, tem bastante desenvolvimento. Se ela tem bastante desenvolvimento, significa que ela vai dar bastante grana. Entendeu? É isso que eu quis dizer. É exatamente isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer que eu quis dizer... Cara, realmente... O Muscle vai ganhar a guerra. Tá. Eu já sei que o Muscle vai ganhar a guerra. Então, deixa eu... Declarar a minha guerra. Senão nós vamos perder o timing aqui, galera Deixa eu ativar os fortes também Vou ativar esse forte, vou ativar esse forte E Berlim não é tão necessário Mas eu vou ativar também por garantia Vamos subir a moral do exército Mais um tique não seria ruim Esse forte que vai me travar, né Esse forte que trava aqui, esse forte que trava aqui Então eu não consigo ir pra capital direto, não Mas, Kevin, você me dá acesso militar? Não Eu resetei meu return point pra cá Não é a melhor das ideias Mas isso tá ok Deixa eu retornar esse cara Eu vou declarar minha guerra Por... Quero eu pegar algum território Daqui também Eu acho que a resposta é não Não é necessário A Polônia tem desejo nesse território? Nesse território aqui embaixo, né Não é exatamente aquele Tem mais desejo na Hungria Na Polônia Na Boêmia, perdão Isso tá ok Tá, vamos declarar a guerra, então Ah, a Lituânia não vai ajudar Que porcaria Que pena Perdi o timing Perdi o timing Mas tudo bem Não é tão ruim Tá, não é tão ruim não Malditos eventos terríveis, né? Desde o início do jogo Eu só tô tendo evento terrível, galera Olha o problema desse jogo comigo Tá, eu vou declarar então Já que a Lituânia não vai entrar na guerra, né? Isso me dá uma certa vantagem Mas é quase certeza que Muscav Vai tomar todos os claims dela Ou seja, vai ser uma guerra meio inútil aqui Eu vou esperar a Muscav acabar a guerra Simplesmente não faz sentido Vou esperar a Muscav acabar a guerra Já perdi o timing? Tanto faz declarar a guerra agora ou depois Você ainda tá sem herdeiro Bem interessante isso Bem interessante Céssima de tarde lead Whatever Vou passar Eu teria que reconstruir meus Meus claims Não seria uma ideia Deixa eu ver uma coisa Se eu declarar a guerra em você Dinamarca e Friesland te ajudam Mecklenburg, Dinamarca e Áustica te ajudam A Áustica tá ajudando só porque eu não tenho Causas Belen, né? Mas Burgundry não ajuda mais Porque Burgundry provavelmente Tá envolvido em alguma guerra grande Tá se defendendo de lead Ah, é muito bom Você, Bremen, Dimanche, etc, etc E Lunenburg dessa vez não te ajuda Que é você, né? Hum Controlar esse trade node aqui seria maravilhoso O problema é que Agressiva Expansion pra pegar esses caras É enorme Tipo, enorme mesmo Declarar a guerra em você Se um monte de gente vem Você ainda tem tratado de paz Então não faz sentido declarar a guerra Ou se também não faz sentido Não seria má ideia Declarar a guerra na Boêmia Cara, quantos exércitos a Boêmia tem? Não imagino que a Boêmia seja forte 25K Né? Comigo e com a Lituânia juntos Nós derrubaríamos a Boêmia tranquilamente Nós derrubaríamos Nós temos total condição de derrubar a Boêmia Boêmia tá em Tec 6, né? Então não existe vantagem tecnológica aqui Provavelmente Nessas nações aqui ao redor não existe Grande Grande vantagem tecnológica não É a maior parte dos caras que estão em tecnologia 6 Lituânia e a Tec 5 9 Grotec 5 É, eu vou Eu vou expandir pra cá mesmo Deixa isso aqui pra lá Hungria, você tá tendo problemas aqui? Separatismo e tudo mais? Eu vou fazer improvements com a Hungria Acho que faz sentido Os caras estão votando bem em mim ainda Se o cara Da Áustria morresse agora Não daria empate Eu acho que a Áustria ainda ficaria no trono Eu preciso converter Uma dessas nações que estão votando na Áustria Pra votar em mim, por exemplo Por exemplo Eu poderia tentar converter Cara, por que que Ferrara tá votando na Áustria, né? Fala sério Eu poderia tentar converter Por exemplo, Platinete Seria difícil Bem difícil Eu acho que sem uma aliança Royal Marriage, etc, etc, etc A Platinete jamais votaria na gente Mesmo com aliança e tudo mais Ainda seria complicado Quero eu fazer isso? Não Porque, como eu disse Não é exatamente nosso objetivo Guerra Grande Só era mais questão de Force Limit e Manpower Vou te pegar as presidências Ah, tá Seria linda É uma grande guerra Uma guerra grande Esse cara é de volta Perfeito Posso pegar Advisor a mais Vou ganhar Innovativeness Que não é ruim Fala sério, né? Isso aqui Isso aqui Tudo é Isso aqui da Stab Modifier Mas a próxima tech Da Workshop Farm Stanch Bom, eu já estou atrás Dessa tecnologia aqui Vou continuar pegando ideias Porque Pegando as ideias Quando eu for Subir a minha tecnologia Eu vou ter desconto Por que eu vou ter desconto? Porque eu tenho várias tecnologias Desse tipo aqui E eu vou ter Innovativeness Alto Então Acho que faz sentido Opa Terminou a guerra E Na verdade Eu posso declarar guerra Por Neva Aqui, ó E agora a Letônia Vem Boa Boa, 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 boa Lindo, na verdade Vou ativar isso aqui Vou ativar isso aqui Vou ativar isso aqui Sabia, galera Que iria se pagar Às vezes A gente tem que esperar, galera Não tem o que fazer Às vezes A gente tem que esperar Isso aqui Eu ainda não fiz core, né? Certo? É, não Não fiz core E nem entrei Para os burias Como é que tá? A influência dos burguês Tá mais alta Que eu gostaria Quanto que tá vindo De controle de estado? Controle de províncio 44 Máximo é 50% Se não me engano, não é? Ok, ok Vou colocar meus soldados aqui Na verdade fica aqui Porque bem aqui Eu tenho um forte Não tem? Multiple Multiple forte É sério isso? É sério que você vai ficar Com esse forte Multiple aqui? Ai, Lituânia 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 Lituânia, minha querida É isso Vou encerrar esse episódio E no próximo episódio Nós vamos declarar a guerra A Novgorod E depois começam As verdadeiras guerras Aqui contra a Moscav Meu nome é Waka Mais um grande dia De vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau